Sabe quando no meio da história um personagem morre e você fica tipo Cara, por que esse personagem morreu? Eu gostava tanto dele E aí um tempo depois ele misteriosamente aparece de novo vivo na história e você fica tipo What? Oi eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vai ser um pouco difícil falar sobre personagens que morreram e que voltaram à vida Sem dar spoiler Então eu decidi pegar essas mortes, digamos assim Que não fazem tanta diferença na história Porque não é meio que o foco principal da série ou do filme ou da coisa Só avisando que eu não vou citar nenhum tipo de zumbi Porque zumbi não é realmente uma forma de ressuscitar ou de morrer e voltar, digamos assim Então vamos para um outro tipo de ressuscitação que é quase igual a zumbi Eu estou falando sobre a série New Returned que eu também não sei como é que se pronuncia certo Mas enfim Nessa série existe algumas pessoas que morreram há tipo anos e anos atrás E elas simplesmente voltaram à vida com a exata idade em que elas tinham quando elas morreram Eles lembram de tudo o que aconteceu até alguns minutos antes do acidente E aí tipo pra eles eles só tipo sei lá desmaiaram no meio da rua e acordaram E foram para suas casas normais Sendo que em alguns casos as casas atuais deles nem é mais a casa dele Então tipo rola umas paradas dessas assim Essa série tem duas versões A versão francesa que é a versão original Que vai ter a segunda temporada se eu não me engano esse ano ou no ano que vem E também tem a versão americana Que a versão americana foi cancelada Segundo essa linha meio que de esquecidos pelo mundo Também tem Arrow que o tal do Oliver Queen foi esquecido em uma ilha E tipo todo mundo deu ele como morto E aí tipo anos depois ele voltou e ele tava tipo super badass Essa série já é aquela coisa né Tem gente que não gosta muito das últimas temporadas Porque fugiu um pouco muito do foco Porque né O foco principal era o caderno lá do pai dele Que ele tinha que se vingar e tal E aí na segunda temporada ele falou Não, não quero mais brincar com esse caderno Porque eu não quero matar mais pessoas E aí tipo ele esquece do foco principal da série No universo Marvel nós temos dois exemplos que são parecidos ali com o caso do Arrow Um dos exemplos é o Agent Coulson que morreu pro Loki no filme Vingadores E que misteriosamente na série Agents of S.H.I.E.L.D. Ele surgiu vivo Sendo que a ordem cronológica da série é parecida com a dos filmes no caso A série começou depois do filme dos Vingadores Ou seja, ele deveria estar morto E aí fica toda essa coisa desse mistério de como que ressuscitaram ele E do porquê que fizeram isso E tipo várias perguntas loucas que ficam se fazendo E também existe um outro personagem que assim Faz parte do universo da Marvel Mas é um pouco distante, digamos assim Porque né, é no espaço E eu estou falando do Groot Que é essa linda coisa Árvore Chamada Groot No finalzinho do filme Guardiões da Galáxia Ele morreu, ele meio que explodiu E depois que ele morreu Ele proporcionou uma das melhores cenas da Marvel no cinema Tipo, ever No caso do Groot Eu não sei definir mesmo se foi uma morte Uma morte mesmo Ou se foi só tipo que uma regeneração Tipo Doctor Who Se você conhece Doctor Who O Doctor nunca morre Tipo, nunca mesmo No caso quando ele vai morrer Ele regenera e vira uma outra pessoa Com uma outra identidade Com outras características E só continua as lembranças dele No caso o resto tudo muda Tipo, tudo mesmo Por conta disso do Doctor sempre se regenerar A série agora provavelmente vai ter tipo mil temporadas Até eles se cansarem de fazer Então são tipo milhares de opções de atores Para fazer o Doctor E rolam os boatos aí De que provavelmente no futuro Teremos a primeira Doctor Então, mas enfim Provavelmente teremos no futuro Uma regeneração de Doctor feminina E tipo, eu super concordo Deve ser muito legal ver uma Doctor Em Unbreakable Kim Smith Fala sobre um grupo de pessoas Um grupo de mulheres Que foram presas dentro de um bunker Porque um cara falou que o mundo ia acabar Lembra quando falavam que o mundo ia acabar em 2000? Em 2001? Aí depois falou que era em 2011? Em 2012? E vão falar que o mundo que ia acabar também? Porque sempre falam Um cara realmente acreditou que ia acabar Então ele sequestrou várias mulheres E jogou dentro de um bunker Falando que tipo Elas iriam ser a salvação do mundo E depois do sequestro Elas foram dadas como mortas Porque, né? Elas estão tipo sumidas há anos Então, quando elas foram resgatadas Dentro desse bunker Elas meio que receberam a sua vida de volta E elas meio que ressuscitaram de novo Assim como no caso de The Returned O mundo prosseguiu Enquanto elas ainda estavam Tipo com a mentalidade de 1990 Até porque elas não sabem usar telefone Não sabem usar roupas de hoje em dia Tem várias cenas hilárias Sobre coisas de gírias Que elas falam E que não deveriam estar falando Porque hoje em dia Ninguém mais fala esse tipo de coisa E a última ressuscitada aqui da lista É a Claire De Heroes Que se você não conhece Heroes É uma série muito, muito antiga Que é tipo Mutantes Que passava na televisão brasileira Tipo, há muitos anos atrás É tipo os Mutantes Só que melhor E que no caso também vai ter Meio que uma nova série Ela meio que vai voltar agora Com Heroes Reborn Que vai ser lançada em setembro Se eu não me engano A Claire É uma das personagens Que tem superpoderes Na série E cada pessoa tem um superpoder Diferente E a Claire É a personagem que tem A regeneração No caso Ela não pode morrer Em vários momentos ela morre E em alguns minutos ela volta Então é tipo Direto acontece essas coisas E não só com ela Mas como com vários outros personagens Durante a série em si Eles também vão meio que Ressuscitando ali Por alguns motivos Que eu não posso dizer Porque Spoiler Mas Alguns Eu posso dizer que não mereciam Ser ressuscitados Mas outros até sim Enfim Esses foram os mortos Que não estão mais mortos E esse foi o vídeo de hoje Comenta aqui embaixo também Algum personagem que ressuscitou Que eu esqueci de citar aqui no vídeo Deixa o joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E é isso Nos vemos no próximo vídeo Tchau